Olá, pessoal! Eu sou a professora Taina Gonçalves e eu tô aqui de volta pra mais um conteúdo de espanhol pra vocês. Bom, um vídeo mais esperado pelos meus alunos que amam a Argentina assim como eu. Então, se você quer estudar na Argentina ou quer viajar, passear, você precisa saber disso. Vamos lá? Já escutou falar alguma vez em Eluso del Bos? Isso mesmo, V-O-S. Já lembramos aí a pronúncia do V, né? Que tem um leve sonzinho de B. Bos não é o nosso voz do Brasil. O Bos é o tu da Argentina, Uruguai e Paraguai, principalmente desses países. Também é usado em algumas regiões da Colômbia, da Bolívia, Costa Rica, mas é mais característica da Argentina, Uruguai e Paraguai. Bueno? Então, Bos seria o tu. O tu aparece na maioria dos livros como conjugação informal. Então, o tu é usado na Espanha para se referir a uma pessoa informalmente, em segunda pessoa, né? Tu eres linda. E usado nas outras regiões, a não ser essas que eu já comentei do uso do Bos. Aí, vamos ver na prática, prof, como que funciona, como que conjuga. Por exemplo, tu eres linda, Espanha. Vamos usar assim. Vos sos linda, Argentina. Mira como és diferente. Observastes como é diferente? Então, hoje você vai aprender essa estrutura. A regra é bem fácil. Você vai na conjugação de todos os verbos e olha a conjugação do vosotros, que é usado só na Espanha. O uso do bos, ele vai ser conjugado igual vosotros, somente tira a letra i. Onde você pesquisa conjugações? Na RAI, Real Academia Espanhola. A RAI, ele tem aplicativo e tem site. Esse é o site oficial da língua espanhola, Real Academia Espanhola. Então, se todas as dúvidas, pesquise em este sítio. Outro que me gusta muito também é esse conjugador reverso. Conjugador reverso. Você pode fazer suas pesquisas ali, está bem? E aí, então, vamos ver outros exemplos. A prof vai te dar um monte de frases aqui para você aprender. Mas eu gostaria que você fizesse leituras de historietas, história em quadrinhos. De Gaturro, Maitena e Mafalda. Estes personagens, eles usam o uso do bos. É muito interessante porque você vai estar passeando por Buenos Aires e você vai escutar esse uso do bos. Vamos para outro exemplo. De onde você é? Em Espanha. De onde você é? Em Argentina. Então, olha que a estrutura é diferente. Você é um bom amigo. Então, aí, a prof vai deixar algumas coisas escritas de exemplo para que você pratique em voz alta. É muito importante ouvir este vídeo várias vezes, quantas vezes seja necessário. Pratique, leia bastante este conteúdo também e pratique em voz alta. Bom, já sabia disso? Escreve aqui para a prof se ficou alguma dúvida ou se você gostou de saber desse uso do bos. Beijos! Beijos!